Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho, mais frio e melhorei, Em minha lata, Jesus, nosso bem, dorme em paz, aleluia, dorme em paz, aleluia, dorme em paz, aleluia. Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, E a nós todos nos salvar, e a nós todos nos salvar. Feliz Natal, gente! Noite feliz, noite feliz, ei que mar, venha cantar, aos pastores eu canto no céu, Ao que ando a chegada de Deus, Jesus, nosso salvador, diz Jesus, nosso salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho, mais frio e melhorei, Em minha lata, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Obrigada, vocês, por favor. Valeu, gente! Valeu, gente!